Ah, dá licença, a gente tá tocando a campainha pra entrar na sua casa nesse dia que é o preferido do Pedro Mariano, Natália. Cerveja, 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 cerveja. Ele adora, você é mosteiro. Ei, Pedro Mariano, é hoje que o ganso se afoga, né? É o dia sexta-feira. E também é dia preferido de muita gente que tá assistindo falando nisso, né? Muito boa tarde pra todo mundo. A gente tá chegando pra mais um programa de muita informação, de prestação de serviço e de prêmios, né, Sol? Exatamente. Por que prêmios? Porque você sabe que você pode ganhar ou dar um lindo móvel para quem você quiser, pro seu grande amor. Você põe seu home theater, sua TV. É mais um presente da Mara Brás e do Falando Nisso. Facílimo de participar dessa promoção desse concurso do Dia dos Namorados, né, Fê? Gente, agora é a vez dos namorados participarem da promoção do Falando Nisso junto com as lojas Mara Brás. É o Cantinho Mara Brás. Que tal você ganhar um lindo móvel para home theater? Participe, é fácil. Ligue 9711 1313 e responda. O que é amor pra você? A resposta mais criativa vai ganhar este móvel para home theater. Afinal, junho é mês dos namorados. Ligue 9711 1313, digite opção 1 para o programa Falando Nisso e depois opção 1 para concursos e grave sua resposta. Boa sorte! Lojas Mara Brás, preço menor. Ninguém faz. Muito legal. 9711 1313, opção 1, depois 1 novamente. Aí você responde o que é o amor pra você. Pode ser bastante criativo. Tá, liga quantas vezes quiser, de dia, de noite, de madrugada. O importante é participar. Até o dia 27 de junho, porque no dia 29, a gente entrega o lindo móvel para o primeiro lugar e presentes para o segundo e terceiro lugares. Mas a gente sabe também que você tem um convite, tem um compromisso com a gente no dia 1º de julho, Natália Tordoro. Exatamente. Você vai poder participar do aniversário do Falando Nisso no dia 1º de julho, como a Sol disse, a partir das 8 horas da noite. Você é nosso convidado mega especial para assistir o show do Padre Juarez de Castro. E ele vai te convidar. Olá, eu, a Solange, a Natália e o pessoal do Falando Nisso, estamos convidando você e sua família para um grande momento de alegria. Um grande show que nós vamos fazer aqui em São José dos Campos no dia 1º de julho. Vai ser no Espaço Cassiano Ricardo, às 8 horas da noite. Eu espero você e sua família para esse grande momento. É um grande momento. Esse ingresso estava no dia 10 de julho, mas tem tanta gente procurando que já estão à venda. R$15,00 nas lojas Marabras e nas paróquias da região. Você pode montar sua caravana, já tem gente de São Paulo, né? É, gente, vai ter caravana de São Paulo aqui, especialmente para assistir o show. E também o lançamento oficial do novo livro do Padre, As Chaves da Perseverança. Super bacana. Nath, agora? Agora é a hora do nosso momento cultural. Pedro Mariano, sabe que dia é hoje? Hoje é dia mundial do administrador de pessoal. E também dia do escrevente de cartório. E no calendário dos bichos? No calendário dos bichos é dia do morcego. Ai, que coisa esquisita. Não gosto também, não. Tem uma cara esquisita. Bom, a nossa frase do dia para reflexão é de Erika Young, que diz o seguinte. Conselho é aquilo que pedimos quando sabemos a solução. Mas a gente preferia não saber. É verdade. É bem assim mesmo, né? E falando em solução, muitas vezes as pessoas estão em busca de solução para o coração. O dia dos namorados, né? Está chegando, é. Será que o seu signo combina com o signo do seu amor? Será que combina? Quem responde para a gente é ela, a terapeuta holística, a Rosana Ortiz. Rosana, obrigadaço por estar aqui com a gente. Quem combina com quem? Afinal de contas, né? Obrigada, por favor, Rosana. Essa é uma pergunta que nunca cala, né? Às vezes a gente arranja lá o namoradão, ou às vezes está na dúvida com o casamento, com o noivado. Será que eu vou combinar? Será que o meu signo combina com o do meu amor? Ou mesmo nos relacionamentos comerciais, né, Nath? Será que o meu signo tem a ver com o seu? Será, Pedro Mariano, que o seu signo tem a ver com o da sua amada? E a gente vai fazer essa mesma pergunta para a Rosana, né? Muita gente acha que é adivinhação. E não é, né? Essa questão do signo com o signo. Não, não tem nada de adivinhação. Tem muito cálculo antes, né? E depois uma interpretação comparando os dois mapas. Normalmente, se a gente for falar em termos de mapa astrológico, nós temos que fazer o mapa de um, fazer o mapa do outro, né? E colocar junto, que é a sinastria. Ah, essa é a sinastria. Isso é a sinastria. É uma comparação de mapas. Poderíamos fazer, por exemplo, a sinastria entre a Solange e a Natália. Ah, ok. Então, não só homem e mulher, casal, relacionamento. Não, relacionamento de vocês aqui no programa, vendo todo o sucesso de vocês, a projeção do programa. Daria para ver tranquilamente. Já vou passar a data, depois você passa. Vamos fazer depois, tá? Depois você passa a data. Das duas venusianas, né? É verdade. Taurina e Libriana, regidas pelo signo de Vênus. Vênus, por Vênus, planeta Vênus. Olha que interessante. Agora, como surgiu a sinastria, essa história de ver se combina o signo entre as relações pessoais? Olha, Natália, eu não saberia precisar para você, mas o primeiro mapa que se tem notícia data de mais de 4 mil anos atrás. Acredito que a partir do momento em que se fez o primeiro mapa, começou a acontecer o quê? O interesse em saber se haveria, se poderia haver combinação entre uma pessoa e outra, né? Entre um sócio e outro. E aí surgiu a sinastria, que é o estudo de mapas separadamente e a combinação deles. É um estudo, né? Não é um achismo, simplesmente. A gente vai saber mais disso daqui a pouquinho. Porque agora, não é, Sol, a gente vai saber de um evento que vai movimentar o nosso final de semana, não é mesmo, Sol? Vai movimentar o final de semana e você vai contar tudo para a gente. Eu vou contar tudo para a gente. Vem cá, vem comigo, vem comigo. Sabe o que vai acontecer nesse domingo? É o Unimed Run e a gente está aqui com o Júlio. É o doutor Júlio César Teixeira Amado, que é o presidente da Unimed de São José. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Antes da sua primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Júlio. O senhor vai correr? O senhor vai caminhar? Eu vou caminhar. Ah, então está na minha equipe, então. Agora, essa pergunta da Sol é muito bem-vinda, porque a família toda pode participar do Unimed Run, não é, doutor? Claro, com certeza. Ela foi pensada para a família toda porque tem a corrida, a corrida mais longa, o percurso de 10 km, o de 5 e a caminhada. Todo mundo pode participar. 3 km para todo mundo participar mesmo. Agora, como participar? A pessoa tem que se inscrever, não é? É, tem uma inscrição prévia que é feita através do site da Unimed, tem um blog, no Twitter, existe a conversação. Então, ela faz a inscrição e participa agora, dia 5. E é muito interessante que o Unimed Run, ele também tem esse lado da solidariedade. Todo dinheiro arrecadado com as inscrições vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, não é? Isso, vai ser doado, o dinheiro arrecadado que foi feito através da Unimed vai ser doado à prefeitura. E aí, a gente faz, além dessa doação, a gente também tem uma tenda que vai receber doações de roupas, brinquedos, para ser doado às instituições carentes também. Olha que legal. Para se inscrever, tem que ter mais de 16 anos, não é, doutor? E como faz a inscrição? Pode ser feito através do site, foi feito através do site ou lá na própria Unimed, no nosso departamento de marketing. Ainda dá tempo de se inscrever? Não, já encerrou. Já encerrou as inscrições porque já batemos os recordes de todos os anos. Olha que bacana. Quantas pessoas devem correr mais ou menos, doutor? A gente teve uma evolução de 2008 para cá. 2008 foram 1.200 atletas inscritos. Esse ano, nós já tivemos e batemos os recordes todos com 2.200 atletas inscritos. Entre eles, portadores de deficiência, também idosos, mais de 60 anos que também receberão troféus nessa sua trajetória. E é interessante que a Unimed se preocupa muito com a história da saúde, não é? Porque a caminhada, a corrida, o movimento, ele com certeza é muito benéfico para o nosso organismo, para a saúde de todas as idades. Por isso que é feito para a família inteira. Na verdade, a Unimed não se preocupa só em tratar a doença, não é? Também se preocupa em promover a saúde. E através do nosso Núcleo de Atenção Integral à Saúde, que é um grupo que a gente trata dos pacientes com problemas crônicos, hipertensos, obesos, diabéticos. Isso faz parte de um programa para incentivar essas pessoas a praticarem atividade física. Então, para todo mundo que se inscreveu, fica o recado. Domingo, que horas tem que estar lá já, todo mundo aquecido? É, inicia a corrida às 8h25, com a corrida dos portadores, deficiências de 5km. Às 8h30, a corrida dos 5 e 10km. E às 8h32, a caminhada dos 3km. Ponto de largar e ódio, doutor Júlio? É, vai ser no Shopping Colinas. No Shopping Colinas, então todo mundo que se inscreveu. Vai ser maravilhoso. É sucesso e é saúde, com certeza. Doutor Júlio, parabéns pela iniciativa da Unimed mais uma vez. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Bom, e a gente vai para mais uma paradinha. A primeira paradinha, não falando nisso, a gente já volta bacana esse evento, não é? Saúde para você. Ano que vem, já se inscreve, participa. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre sinastria. Será que o seu signo combina com o do seu amor? Agora tem beijo, abraço e aperto de mão. Meu nome é Sebastião Martins, quero mandar um abraço para dois filhos.